Não é porque alguma coisa deu errado na tua vida que todas as outras vão dar errado. Às vezes você fecha o seu coração por medo, medo de que tudo aconteça novamente, de que aquela situação dolorosa, difícil que você enfrentou, onde tudo deu errado, se repita na sua vida. E por causa desse medo, você deixa de viver tantas coisas lindas que Deus coloca diante de você, hoje, em nome de Jesus, que você seja livre de todo medo, que você seja livre de toda angústia e que a partir de hoje você abrace os sonhos de Deus e viva aquilo que o Senhor tem pra sua vida. Não deixe que o medo ou as angústias ou a insegurança roube a convicção de quem Deus é e do que Ele pode fazer na tua história. Deus tem coisa grande pra fazer em você, por você e através de você.